This is a blow to production Estou sozinho no quarto, dou-me por mim a pensar O nosso amor é fora, faço tudo para adorar Não vou perder por nada, nem por ninguém te garanto Quero estar sempre contigo, diz-me qual é que eu espanto É que eu amo-te tanto, e tu sabes tão bem disso E quando tudo parece mal, lanças-me o teu feito E tentar fazer-te feliz, é o que eu te posso Prometer, és tudo o que eu sempre quis Na minha vida vou-te ter, já não passo sem ti De ti nunca me esqueci E é tudo tão perfeito, quando me dás carinho assim Dito tantas palavras com sentimento no caderno E se eu mais fosse bocado, eu ia para o inferno Cada gesto, cada toque, cada palavra e olhar Tu fazes-me acreditar que eu nasci para te amar Nada mais importa, só o que eu sinto por ti Completaste a minha vida, quando eu me abaixo da por ti Eu não sei, eu não sei o que sinto com mim Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química temo, baby Eu não sei, eu não sei o que sinto com mim Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química temo, baby E és única, perfeita, sinto o sentimento suave Tranca o meu coração e manda ao mar a nossa chave O teu olhar, te desmetertas tão diferente das outras Eu sei como tu, não há nenhum, não há bem poucas Entre cabeças oucas, és tu que tanto duras Podem falar à vontade, mas és só tu que me aturas Tanto tempo passado, eu sei que passa muito mais Que é sentir o teu amor e dar-te os meus sinais vitais Quero dar-te tudo o que precisas Ter um amor perfeito, sem discursos, sem mentiras Os teus beijos, os teus abraços, coisas que não vou esquecer Pode acontecer muita coisa, mas eu não te quero perder Não te quero ver a sofrer, quero um sorriso contigo Quero ser teu namorado, mas também ser um amigo Partilhar tudo contigo, lágrimas e sorrisos Formar uma família, casar e ter filhos Eu não sei, eu não sei o que sentes comigo Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química é meu, baby Eu não sei, eu não sei o que sentes comigo Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química é meu, baby Eu não sei, eu não sei o que sentes comigo Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química é meu, baby Eu não sei, eu não sei o que sentes comigo Eu só sei, eu só sei o que sinto com ti Eu e tu, eu e tu, nós os dois até ao fim A nossa química teme? Bem, eu só sei que sinto que eu tenho Eu e tu, eu e tu, nós os diz até ao fim A nossa química teme? Baby, eu não sei, eu não sei o que sinto com mim Eu só sei, eu só sei que sinto que eu tenho Eu e tu, eu e tu, nós os diz até ao fim A nossa química teme Legenda Adriana Zanotto